Interrompendo o início do vídeo com uma notícia muito importante e muito da hora, né, pra muita gente aí da comunidade. Galera, como dá pra ver, finalmente foi anunciado pela Epic Games, aí o teaser do Naruto. Agora não é 99% confirmado, não é 90% confirmado, agora é 101% confirmado, tá? Olhem só o que diz ali, tô certo, 16 do 11 do 21, né, mais conhecido como próxima terça-feira. Então terça-feira vai ter uma atualização massiva, tá, pra quem não tá ligado, e o Naruto já vai ser lançado, então, na próxima terça. Aí você me pergunta, e como que vai ser a skin do Naruto? Quantos Rebugs vai custar? Vai ser no pacote? Vai ser pro Rebugs? Não sabemos, tá, a gente não sabe. Pode ser que nos próximos dias vai ter mais algum teaser anunciado pela Epic, né, mostrando, quem sabe, outro personagem que vai chegar, né, como eu já tinha comentado, há especulação que pode ser lançado aí o Kakashi, alguma coisa assim. Mas a gente sabe, né, no momento que só o Naruto vai chegar, porque ali tem pra ser que o Naruto será muita trollagem, né, com a comunidade de Epic Games lançasse só, sei lá, mochila e tela de carregamento do Naruto, né, mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que sim, a skin do Naruto, né, vai ser lançada. Pode ser que outro personagem chegue também. E como a Epic divulgou um teaser, eu tô acreditando que sim, né, vai chegar mais coisa do Naruto, tá? Já tem vazamento, né, indicando que ele vai chegar no mapa sendo um chefe, vai ter item mítico, mas eu acho, né, que vai ter sim, de fato, outros personagens chegando. Como eu falei, a gente não tem certeza se vai ser pro Rebugs, vai ser no pacote, né, quanto que vai custar, mas mesmo assim, né, eu sei que muita gente tava no hype do Naruto, então já vai preparando seu dinheiro, seus Rebugs, o Naruto vai ser lançado na próxima terça-feira, beleza? Se algum outro teaser for anunciado, né, mais pra frente, é claro que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, mas o que interessa, né, que agora é confirmado 100%, o Naruto, né, tava sendo especulado desde maio, se eu não me engano, junho, por aí, quando teve, né, aqueles documentos divulgados pela Epic na treta, né, com a Apple e tudo mais, nos últimos meses, né, alguns vazamentos estavam sendo, né, compartilhados, indicando essa parceria, mas agora, né, 100% confirmado, o Naruto vai ser lançado na próxima terça. Agora sim, né, pode começar o vídeo normalmente, né, quase dois minutos já aqui falando, mas enfim, valeu e eu fui! Fala, galera, aqui, Ken, falam, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite, e, igorizando, no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta, você tá afim de comprar um novo controle pro seu console? Porque eu te garanto que o controle personalizado da Stealth é a melhor opção pra você. O site dele está aqui na descrição do vídeo, lá tem, né, controle de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox, tudo personalizado, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender. E olhem só, manos, pra começar, eu quero falar da picareta, né, exclusiva para os vencedores do FNCS, que hoje foi concedida para muitos pro players, né, que se qualificaram aí para o FNCS Grand Royale. Na verdade, todo mundo que se classificou pra esse torneio, né, conseguiu essa picareta na conta, tá? Tanto é, né, que se você entrar no Twitter, a maior parte, né, dos pro players aqui do Brasil, não só do Brasil, como do mundo todo, estão postando fotos, né, que receberam essa picareta na conta, ninguém entendeu nada, tá ligado? Mas como eu falei, né, todo mundo que se classificou aí pro FNCS Grand Royale recebeu por engano, tá? Porque depois de um tempo, né, porque o game se ligou, né, que eles fizeram essa cagada, e foi sem querer, tá? Olhem só o que eles colocaram no Twitter logo em seguida. Ops, né, já com aquele emoji de fizemos um erro. Nós vamos, né, remover todas as picaretas do campeão aí de todos os qualificados do FNCS Grand Royale, assim, né, que terminar o evento FNCS Grand Royale, tá? Ou seja, a picareta, né, vai ficar somente, de fato, para os campeões do FNCS assim que esse torneio terminar. O que é justo, né, afinal, imagina só, né, quem venceu o FNCS dessa temporada, conseguiu a picareta, né, exclusiva na conta, e agora, né, todo mundo conseguiu na conta do nada. A galera, né, campeã do FNCS deve ter ficado bem pistola com isso, mas foi apenas um erro aí por parte da Epic Games. Assim que o torneio terminar, né, todo mundo aí vai perder a picareta, vou dizer assim, né, somente os vencedores mesmo vão continuar com ela na conta. Então tá aí, né, no momento a picareta do FNCS não é mais tão rara, né, pelo menos no momento aqui, né, só durante alguns dias depois vai voltar, né, tudo ao normal. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero discutir com vocês é sobre a polêmica, né, envolvendo o show do Travis Scott alguns dias atrás. Bom, acredito, né, que muita gente já tá por dentro desse assunto que a Epic Games colocou de volta na loja, né, quando tava ocorrendo ali o show, né, durante os dias, o emote, né, do Travis Scott Out West, só que quando teve aquela polêmica, né, do show que teve uma tragédia e tudo mais, a Epic Games removeu na hora o gesto da loja, tá? E eu separei aqui uma notícia, né, que fala um pouco mais do assunto. Olhem só, três dias após a tragédia, né, que vitimou oito pessoas em um show do rapper Travis Scott, o emote do artista, né, que eu acabei de falar, Out West, foi removido do Fortnite, né, pela desenvolvedora, né, da loja do game. O rapper já havia feito diversas colaborações com o jogo que apresentava, né, vários conteúdos baseados nele. Em um show do Astro World Festival em Houston, no estado norte-americano do Texas, na última sexta-feira, dia 5, um tumulto, né, começou em meia a 50 mil espectadores. As pessoas se pressionavam, né, na direção do palco, fazendo com que vários fãs começassem a passar mal. Após o episódio descrito, né, como um esmagamento, 25 pessoas foram levadas ao hospital, algumas sofrendo parada cardíaca, outras 300, né, foram socorridas em uma unidade de emergência montada perto do local do show do Travis Scott. Das oito pessoas, né, que morreram no local, duas tinham menos de 18 anos. E, tipo assim, mano, gerou uma grande polêmica, porque mesmo com as pessoas passando mal, né, acho que muita gente viu vídeos aí pela internet, o Travis continuou o show dele, tá ligado? Ele meio que não parou o show por conta disso, né, não sei se ele não viu e tudo mais, mas isso gerou muita polêmica. E no final tá escrito o seguinte, enquanto a polícia ainda investiga, né, as causas do tumulto, o Fortnite, né, retirou o emote do rapper. Há quem culpe, né, o próprio Travis Scott por não ter interrompido o show, né, adequadamente, para que as pessoas que estavam sendo esmagadas recebem-se ajuda rapidamente. Então foi por conta disso, né, tipo, muita gente caiu matando, né, o Travis, porque xingou que ele não parou o show e tudo mais. Só que, mano, isso é uma parada muito delicada, tá ligado? Por isso que eu não queria entrar nesse assunto nos últimos dias, separei somente hoje, porque eu queria falar, né, com mais autoridade a respeito do emote dele, Out West, porque, tipo assim, o emote, né, apareceu, como dá pra ver na tela, no dia 8, né, anteontem na loja, só que logo depois foi removido, tá? O emote ficou só nesse dia, depois da polêmica foi removido e não voltou mais. E, tipo assim, a Epic Games até colocou, né, no site deles, lá no Twitter, no caso, que eles tinham removido, né, a sessão diária da loja só naquele dia, né, porque o emote tava na sessão diária. Então, eles removeram, né, rapidamente por conta da polêmica e muita gente, né, tá achando que esse emote ou os outros itens do Travis Scott, né, como a própria skin dele e tudo mais, nunca mais vão voltar por conta dessa polêmica. E, galera, eu acho que não, tá? Eu acho que a Epic Games só tirou, né, porque é uma polêmica recente, então eles não queriam, né, ter o nome da Epic Games envolvido com esse caso, né, o que dificilmente ia acontecer, porque é apenas um gesto na loja, mas acho que foi só uma precaução por parte da Epic, tá? Então, a minha opinião é que sim, né, os itens do Travis Scott podem voltar, apesar dessa polêmica. Acho que a Epic Games só vai esperar, né, um pouco a poeira baixar, já que tem muita gente, né, martelando o Travis Scott. Acho que eles só não queriam, né, ter, tipo, sei lá, um respingo aí dessa polêmica, né, caindo em cima da Epic. Esse é o meu palpite, né, mas, enfim, por isso que eu separei essa polêmica somente no vídeo de hoje, beleza? Mas, então, é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você tá hypado, então, né, pra skin do Naruto, que, manos, eu nem tô acreditando, né, que o teaser realmente foi anunciado pela Epic. Parece até uma mentira, né, uma miragem que eles colocaram no Twitter, ali, nas redes sociais, porque foi tanto hype, né, que a galera passou tanto tempo que agora é que tá acontecendo mesmo, né, eu nem tô acreditando nisso. Então, se você, né, tá muito hypado pro Naruto e skin dele, fique ligado, vai ser lançado na próxima terça-feira. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem importantes e interessantes aí do game. Manos, valeu, falou, e eu fui!